Música Bom dia pessoal, muito bom rever aí velhos amigos, pessoal que a gente já tem contato há alguns anos. Cadê a Moema? Está aí, saiu, foi resolver um problema, eu também tive que dar uma saidinha para resolver um problema. A gente está aqui com vocês, mas a fila está andando, são vários pedidos de outorgue e análise, a gente faz uma conta aqui que dá mais ou menos 80 por semana. Então dá 8, 11 por turno. Uma manhã aqui já são 8 pedidos que estão passando ali do outro lado, então sempre dá problema, a gente saiu, mas estamos de volta. Mas enfim, rever velhos amigos aqui, Marcílio, Andréia da Paraíba, pessoal do Paraná, Bahia, enfim, e conhecer pessoal novo que ainda não conheço. É um prazer ter vocês aqui, sejam todos muito bem-vindos na nossa casa, que é a Ana. Nós que somos servidores, estamos aqui já há algum tempo, ficamos muito felizes de receber vocês aqui. E a minha expectativa é muito boa, eu estou muito animado com esse momento aqui, porque acho que é um momento histórico nesse processo nosso de implementação da política e de integração de procedimentos. A gente fala, desde que a Ana foi criada, que é importante, é necessário integrar procedimentos. Se vocês forem olhar, todo plano de bacia tem lá uma diretriz que é integrar procedimentos de outorgue, todos. Mas na prática, a gente não conseguiu evoluir muito nesse tema, por uma série de questões operacionais, técnicas, institucionais. Então assim, a gente conseguiu avançar do nosso lado aqui, na Ana, nos últimos anos, para poder chegar nesse momento. E estar aqui com vocês nessa oficina hoje, propondo uma agenda, propondo uma integração, que eu acho que vai levar a gestão de recursos nisso para um outro nível, para um outro patamar. Então a gente também começou lá atrás, no papel, o Luciano, que é o nosso gerente mais antigo de outorga, ele fala que começou com uma caneta e um bloquinho. Esse era o sistema de outorga da Ana, no início, uma caneta e um bloquinho. Não tinha computador, não tinha planilha Excel, nada disso. E foi um processo árduo de evolução, saindo do papel para planilha Excel, para minuta de documento em Word, para depois começar a ter um sisteminha rudimentar, para chegar até onde a gente chegou com esse sistema que vocês vão conhecer ao longo desses três dias, que é o Regla, que começou em 2017. E essa parte de integração também. No início, a gente começou com um banco de dados bem rudimentar, que é o Gestin, nem sei aqui quem que lembra, do Gestin lá do Paraíba do Sul, que evoluiu para o Quinar, que hoje é um cadastro nacional de usuários de recursos nisso, e que todos os estados inserem informação lá. Mas a gente precisa evoluir também nessa integração. Em 2017, a gente deu um passo importante, que foi inserir dentro do Quinar, aliás, inserir dentro das análises de outorga, os usos estaduais. Isso foi um avanço significativo. Para vocês terem ideia, antes de 2017, nas nossas análises, a gente não enxergava os usuários estaduais. Então, era como se na base só tivesse usuário federal. O que, obviamente, não é a favor da segurança, porque você acaba dando mais água do que você poderia. Então, passamos, em 2017, a enxergar os usuários estaduais, as nossas análises, aqueles que vocês inserem no Quinar. Isso foi uma evolução muito importante. E o Regla se consolidou ao longo desses últimos anos, de forma que hoje ele é um sistema que a gente entende que ele possa ser ofertado para os estados que tiverem interesse em usar, seja integralmente, seja parcialmente, ou seja, integrando, trocando informações e fazendo um balanço hídrico conjunto. Um outro ponto que eu queria destacar, que foi uma evolução muito importante, foi a base. Não sei se o pessoal já falou para vocês, vocês vão ter à tarde uma apresentação, mas a gente evoluiu muito no aspecto da base hidrográfica. A nossa base anterior era na escala 1 para 1 milhão. E muitos estados, quando o Regla entrou no ar, alguns estados vieram nos procurar, falaram, poxa, eu posso usar? A gente falava, vamos discutir. E quando a gente chegava na discussão, no ponto da base, aí vinha uma limitação. A pessoa falava, mas não aparece o meu rio na sua base. Como é que eu vou receber um pedido de outorga de um afluente estadual se ele não aparece na sua base? Porque a nossa base era 1 para 1 milhão. Então, a gente evoluiu um trabalho grande da superintendente de planejamento, agora, estudos SHE, o Fuchner está aqui, que participou desse esforço de detalhar a nossa base. Então, hoje, a gente tem uma base em uma escala bem mais detalhada e mais adequada para atender a necessidade de vocês. E hoje, aliás, nesses três dias, nesse treinamento, vocês vão utilizar essa base nova. Está já no ambiente de homologação para vocês fazerem os exercícios, os testes nessa base. E a gente quer que vocês testem mesmo, e se precisar de algum aperfeiçoamento, vamos providenciar para que essa seja uma base que atenda a vocês. Então, isso foi uma evolução muito importante que permitiu a gente estar nesse momento aqui com vocês agora. O sistema evoluiu, o Kinar evoluiu, o Hegel evoluiu e a base evoluiu. Então, hoje, a gente tem condições de sentar aqui com vocês e oferecer para vocês essa possibilidade. Isso tem uma estratégia. A gente começou com um piloto, que é o São Marcos, que é uma bacia que pega Minas, Goiás e DF. Nessa bacia, as outorgas, os pedidos de regularização já estão entrando todos por um portal único, um balcão único, dentro do Hegel e sendo analisados dentro de um sistema único, que é o Hegel, pela ANA, pelo Estado de Goiás, pelo Estado de Minas e pelo DF, que é o que o Marco falou na fala dele. Para o usuário do São Marcos, não importa se ele está no Rio Federal ou Estadual. Ele vai entrar no mesmo lugar, vai ter a análise dele com os mesmos procedimentos, no mesmo prazo e vai ter a emissão seguindo o mesmo formato. Claro que respeitando as individualidades de cada estado. Então, o ato de outorgas de Goiás é o padrão de Goiás, mas com as informações geradas pela regra. De Minas, a mesma coisa, DF, a mesma coisa. Respeitando, obviamente, as regras dos estados. Então, esse é um caso piloto. Por isso que eu brinquei com o Marco lá de Goiás, Patrícia de Minas, vocês são monitores aqui dessa turma. O Ciro, o Albert, o Rodrigo, o Saulo da DASA. Vocês aqui são monitores, porque vocês já estão usando. Então, se alguém tiver dúvida, procura eles. São os monitores da turma, porque eles já estão nessa experiência piloto. E agora, mais recentemente, no Epitácio Pessoa, o Boquerão na Paraíba, com a Andréia, Diego e a equipe lá da ESA também, que participaram dessa regularização. Para vocês terem uma ideia, os usuários entraram com os pedidos. Na segunda, na terça, a gente começou a emitir as declarações de regularidade e as outorgas. Então, a gente foi, para e passo, recebendo e emitindo os atos. Vocês vão ver aqui, ao longo da oficina, que o regra, para os casos que entram no fluxo automático, permite a emissão de outorga em até duas semanas. Que é um prazo bastante interessante. Ainda mais, como o Marco falou, todo mundo aqui deve sofrer pressão de usuário querendo receber logo a sua outorga. Então, é uma ferramenta que permite isso. E continuamos trabalhando, o Rafael aqui falou, na transformação digital e vamos evoluir. A gente está sempre melhorando para o projeto Outorga 4.0. E o que significa isso? Mais finalidade no fluxo automático, dispensa de alguns pedidos e a principal mudança é a outorga instantânea. O que é a outorga instantânea? Você pede a outorga, quando você terminar de preencher o pedido, você recebe a outorga. Instantaneamente. Na mesma hora. Com toda a análise técnica que é feita hoje. A gente não abre mão de qualidade técnica de análise. Está tudo incorporado ali no regra. E isso não é... Isso era sonho há seis anos atrás. Agora é a realidade, vai entrar no ar até o final do ano. Nós já estamos com a parte toda técnica desenvolvida. Estamos na parte final agora, mas vamos dizer se burocrática de assinatura, disponibilização no site e etc. Mas então isso vai ser uma realidade muito em breve. E os estados que participarem dessa integração, dessa parceria, vão acompanhar essas evoluções também. A entrada do pedido pelo APP, que o Rafael falou aqui, e a emissão instantânea, com balanço hídrico conjunto, para toda a bacia, e também considerando a água subterrânea, que é um desafio para nós, porque nós não otorgamos a água subterrânea. Então o regra não fazia isso. Mas já desenvolvemos com a ESA agora um formulário para a entrada do pedido de água subterrânea, para a entrada do pedido, e a possibilidade do pedido tramitar pelo regra. E aí o técnico faz a análise que ele faz hoje, o órgão gestor, e insere o resultado dentro do regra. Então já dá para usar o regra para entrar o pedido e fazer o trâmite processual da análise. Então também é uma evolução para permitir, para ser ofertada para os estados nessa parceria. Então por isso que eu digo que estou muito feliz, com uma expectativa muito boa, porque é o momento da gente se aproximar de vocês, apresentar tudo isso, e aí discutir o que cada estado tem interesse em avançar. Desde um modelo mínimo de integração com o Kinar, de forma automática, até a transferência, é o balanço do conjunto e o uso completo do regra, como é o modelo que o Espírito Santo, por exemplo, está adotando. Então sejam bem-vindos, aproveitem bastante, contem com a gente, a gente está aqui à disposição. Esse é o primeiro contato, em setembro teremos a oficina nacional, e a gente vai continuar nessa parceria com vocês, tendo contato ao longo dos próximos meses. Está certo, pessoal? Então é isso aí, aproveitem bastante. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí